É, meus amigos, hoje estamos aqui novamente pra mais um vídeo desse jogo que eu particularmente estou viciado, o Nicolino também está viciado, chamado Anime Clash Simulator. Então já vai deixando aquele likezão, ativa a notificação e, Nicolino, como é que tá a vida aí, mano? Tá boa? Ah, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Melhor do que tá agora, impossível. É, e mano, basicamente, gente, eu e o Nicolas já estamos com todas as espadas, né? De novo, porque o que acontece? Ontem, antes, no final do vídeo, eu resetei o meu rank, né? Então eu peguei Gol aqui, né? E agora pra eu, tipo assim, virar pirata, eu preciso de 800 milhões e, tipo assim, é muita coisa, muita, muita, muita coisa. Então, tipo assim, a gente tá em busca de pegar pirata, só que, mano, a gente precisa de espada melhor pra poder formar uma grana melhor e a gente precisa de um monte de coisa melhor. E pra isso, Nicolas, a gente precisa ir pra um novo mundo. E o pessoal tava falando aqui que a gente precisa ir mais alto, velho. Mais alto? Calma aí, calma, calma assim. Ah, a gente tem que subir pro próximo piso, é basicamente isso. Ó, eu tô aqui esperando você na torre do lado da... Ó, tá me vendo aqui em cima? Ah, se esse daqui for você, eu tô vendo. É, é você. Vamos tentar subir. Segue comigo aqui, vamos ver se a gente consegue subir, ó. Cheguei aqui nessa ilha. Quase que eu não cheguei nessa. Tá, ó, a gente tem que pensar pra onde a gente vai agora. Qual ilha será que é mais fácil? Eu acho que essa daqui é da frente, né? Cadê? Essa daqui, ó. E peraí, é, eu acho que é. Mas será que é a melhor pra chegar na próxima ilha? Então, a gente... Ali, ó, na noventa de cima. A gente sobe na árvore. Aqui, será que sobe? Sobe, dá, 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 dá. E daí, a gente... Dá pra até vir pra ilha aqui direto, ó. É, eu que enrolei. Então, ó. Então, agora, eu vou vir pra essa ilha aqui também. Cheguei, tô aqui. Tá vindo? Beleza. Também tô. Vou pra essa pequenininha aqui. Será que não dá pra ir direto naquela outra... Ah, não. Não, eu prefiro não arriscar, tá ligado? João, eu acho que realmente é isso. Por quê? Olha lá em cima o nome. Ah, tá escrito Marine Island. Caramba, que doideira. É legal isso daqui. Tipo, você não precisa ficar... É, vamos supor, comprar. É subir e você consegue. É, aí... Eu tenho uma animaçãozinha. Aí você... É, então. Aí você libera e daí... Ó, aqui tem um impulso. Ainda bem, porque eu... Pra chegar lá em cima, ficar pulando tudo isso. Ó, eu cheguei numa nuvem. Aquela nuvem lá da frente, essa daqui, ó. É, eu tô indo pra ela. Meu medo de não chegar e eu cair tudo. Não, agora eu acho que vai, ó. Marine Island. Cheguemos! Ah, moleque! Ó, tem até o baúzinho aqui pra abrir. Já vou abrir, hein? Peraí, como é que abre? Abre, caraca! Essa encosta... Nossa, tem um negócio chamado... Da cristal. Gold Machine, mano. Isso daqui, João. Boa girar, boa girar. Ou não dá pra girar isso? Mano, o que que você... Ah, eu acho que é pra deixar eles ouro. Ah, aqui a gente deixa o nosso personagem ouro. E esse daqui? Boa girar? É 10k. Nossa, é 10k? Eu vou girar, hein, mano? Girei. Imagina, vem 10k pra você pegar um comum. Nossa! E um raro. Peguei o sand... Nossa, eu não peguei raro, não. Mas eu peguei um sand. Mais um, mais um pra girar aí. Outro sand. Vou girar mais um, hein? Peraí, como é que eu... Olha o meu, quero que você veja o meu. Três sand, mano. Olha o meu. Tomli. Só girei um. Cadê ele? Ah, peguei o lan. Cadê... Vai, você não equipou os seus, não. Eu equipei, capô, porque ele não veio. Ah, eu tenho que desequipar um pra equipar outro. Pronto, mano. Olha aí, o full one piece. Olha o meu Zorinho. Caramba, mano. Que da hora, Nicolini. Não paguei uma lasca, hein, mano? O Zor é bonito, hein? Olha a espada do lado dele. Eu gostei que eles são bem pequenininhos quadrados. Ó, eu tenho... Nossa, se você pega um monte, tem chance deles virarem de ouro. Cara, eu vou tentar só pelo meme. Peraí, vou tentar só pelo meme. Vou tentar transformar o meu... O meu... O meu Luffy em Gold. Vamos ver se vai. Tento um negócio aqui, mas não sei se isso daqui vai, não. Ó, ih, falhou. Perdi ele. Você perde! Ah, não. Eu apostei meus ouro. Mentira. Tô falando sério, João. Ah, não. Perdeu. Por quê? Agora fiquei triste. Não quero mais, não. Nossa, mano. Mas pelo menos, Nicolas, a gente... Mano, agora a gente tá muito melhor. Deixa eu pegar o... Ah, tem como a gente teleportar agora. A gente não precisa ficar subindo de novo. A gente teleporta. Mas por onde? Ah, e tem um portalzão, ó. Pronto. Ah, entendi. Então agora... Nossa, agora pra gente farmar fica bem melhor. Sabe por quê? Porque a gente pode comprar as armas do próximo mundo. Tipo, a gente pode comprar espada, pode comprar todas as coisas. Tipo... Ah, sim. Lembra que tinha aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver qual que é a próxima espada que a gente já pode comprar. Mano. Pera aí, eu não consigo comprar? É tão ruim assim? Será que a gente tem que ir lá pra cima pra comprar? Não entendi. Não entendi. Pera aí. Marina e Iceland. Será que aqui não é de pirata? Pera, será que a gente tem que subir mais ainda? Tá aí. Tem mais pra subir? Ah, eu não sei. Deve ter bem mais lá pra cima, mas eu não entendi. Ué. Será que não é nessa que a gente, tipo assim, já consegue pegar a próxima? Deixa eu ver se é essa ilha ou a gente ainda precisa subir mais ainda. Porque pode ser que a gente precise subir mais, porque eu achei que a gente ia pegar umas espadas melhor. Porque se não, qualquer coisa a gente já tenta subir, tá ligado? Já sobe tudo de uma vez só. É, então. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Next Iceland. Sim, já fui. Sim. Será que a gente tem que se transformar? Como assim? Em pirata? Não sei, mano. Não faz muito sentido. Pera aí. Será que a gente tem que, tipo, como a gente voltou pra cá, será que vai se a gente voltar pro mundo lá? Eu tentei reiniciar, mano, pra ver se é isso. Pra ver se não é nenhum bugzinho. Senão a gente tenta subir de novo, ué. Sem problema algum. Qualquer coisa eu só pego o portal mesmo. É, que pra, tipo, eu vou tentar subir mais um. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer, véi. Pera aí, eu tô vindo aqui no portal. Eu consigo criar uma pare? Eu queria criar uma pare com tu. Vai subir aqui de novo. Você já tá no portalzinho? Já, tô subindo pra ver se tem alguma coisa. Não vem nada não, viu? Não, vamos ter que ir subindo. Caraca, João, tem muita coisa pra subir. Lógico que tem, mano. Isso aqui deve ser até o infinito e além, parça. Esse aqui era bem meninozinho. Ih, eu caí. Ah, não, João. Não. É, não, eu já vou voltar já, mano. Ó, é difícil. Tipo, eu precisava de uns pulos. Mas, tipo, beleza. A gente subiu, mas não contou como se a gente tivesse subido, véi. O que tem que fazer? Eu tô subindo ainda mais pra ver no que dá. Essa parte aí, confesso que eu tô boiante, mano. Caraca, João, já subi muito. E não acaba. Bom, gente, eu e o Nikos continuamos subindo aqui. Ele já caiu um monte de vezes, tá? Pistola. Essa é a segunda vez que eu tô tentando subir. E vamos ver como é que... Até onde a gente vai chegar, né? Você acha que eu consigo subir, Nikos? Consegue. Só não fala mais comigo que eu não consigo. Fiquei triste. Cai tudo, 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 tudo. Não, Nikos. Mas não pode ficar triste assim, não, véi. Ah, mas já fiquei. Nossa, mano. Tá tão perto, velho. Eu tô mó medo de errar, mano. Não tenha medo, João. O pior que pode acontecer é você errar. Não, o que eu vou fazer é ir com cuidado, tá ligado? Uhum. Calma, paciência. Vou analisar bem. Tipo assim, não é um... Eu acho que isso aqui eu não... A gente pode considerar um parkour? Pode. E um complicadinho ainda, porque eu já joguei pior. Então tá. Eu acho até fácil. Será que a gente vai chegar num nível que, tipo assim, a gente vai ter vários pulos? Ou, tipo, a gente vai conseguir voar? E tudo é possível. Tudo é possível, né, Nicolino? Yeah, yes. Ó, não queria te falar nada não, mas... Cheguei! Parabéns, João! Viva esse mundo sozinho! Cheguei aqui com a galera, hein? Com a galera. Eu não faço parte dessa galera, não, né? Tem até missão aqui do Luffy. Ah, e aqui eu posso comprar, finalmente! Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Espadas. Deixa eu ver quanto que é a próxima espada. 26 milhões. E a outra é 26 milhões. Nossa, agora sim, Nicolás. Cai tudo de novo. Nossa, é 17 mil pra girar o negócio aqui. Salve! Vou mandar um salve pra rapaziada aqui, ó. Salve! Acabei de chegar. Legal! Nossa, mano, tem um cara aqui que ele é Shinobi, mano. Ele... Shinobi é o quê? É depois do... Shinobi é nós, né? Deixa eu ver se o cara me respondeu. Ó, o cara me respondeu. Mandou um salve pra mim. Tá vendo esse salve? Vou já comprar aqui outro bastão, mano. Meu Deus do céu. Só bastãozada na cabeça. Mano, três hits já... Já... Mano, tô ganhando muito dinheiro, Nicolás. Eu queria subir. Cai tudo. Já escureceu. Deixa eu ir ali no shopping pra ver, mano. Quanto que... Vou comprar mais um... Uma... Nossa senhora. Sabe quanto que eu... Sabe quanto que tá o meu chakra? Hum? Você é de 155 milhões. Caraca, eu ia chutar um milhão no máximo. Não? Mano, eu chutei a boca do balde agora. Dá pra comprar mais coisa, mas eu não sei se eu vou comprar, tipo, tudo, tá ligado? Aham, economia, João, sim. Ah, não. Não, os negócios aqui agora tá mó carão. Deixa eu ver, ó. Tem um... Ah, tem aqui o trainer. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo comprar pulo, véi. Hum, consegue comprar e vir aqui me doar um pouquinho? Se eu consigo. 43 milhões o próximo pulo. 5 pulo. Eu aceito ver uma doação aqui de pulo. 8 bilhões o sexto pulo, tá? Eu acho que aqui a gente vai ficar um bom tempo. E tem a missão aqui com o Luffy. Deixa eu ver o que é a missão. Ô, João, tem a parte de desistir? 500 slash? O que seria 500 slash? Eu acho que é 500 batidas, né? Deve ser. É isso mesmo. 500 batidas, ele vai me dar 20k de cristal. 20k? Caraca. É bucado. Nossa, mano. O cara... Nossa, o cara tem dois Kaido, mano. E ele tem um Gold Roger. Cara... Ele tem um Barba Branca. Caramba, eu tô surtando, Nicolas. Não entendi nada, mas boa, João. Mas você não sabe quem que é esses, não? O Barba Branca, sim. O outro... Eu não sei falar. Gold Roger, sim. O primeiro eu não entendi direito, não. O Kaido, mano. Esse daí eu não faço a mínima ideia. Esse é o cara que tem a fruta da Dragon. Oh, eu nunca vi. Pois é. Agora eu lhe apresento. Vou comprar mais uma espadinha braba aqui. Eu tô ainda na missão do Parkour. 113 milhões, Nicolas. 113 milhões. Nicolas, Nicolas, vou fazer uma loucura. Loucura? Loucura. Loucura, mano. Você não vai acreditar. Mas... Se você contar, eu acredito. Não! Como assim, não? Não acredito, Nicolas. O quê? Se eu te contar, você chora, mano. Agora eu vou chorar. Você não conta? Eu virei um pirata, certo? Um pirata? Você virou um... Um pirata. Esqueci o nome. Não, pirata é o depois de 800 milhões. Então, virei o pirata de 800 milhões. Ah, você já virou. Aham. Legal. Tá, só que você não quer ouvir a parte ruim. Qual a parte ruim? Ah, resetou tudo. Resetou tudo. Sendo que eu vou ter que subir tudo de novo. Sério? Não tem um portal? Não tem um portal, mano. A gente vai ter que fazer pergunta de novo. Ah, é aqui que eu me desfaz de vocês. Muito bom conversar com vocês. Eu sou maravilhoso. Mano, a dificuldade desse game é insana, velho. Na moral, mano. É insana. Mas, tipo assim, eu tô ganhando... Obviamente, né? Tipo, tinha que ser assim. Mas as coisas pra mim tá bem mais fácil. É, pra mim tá uma coisa mirabolante ainda. É, eu só não consigo comprar as coisas aqui. Mas, mano, as coisas pra mim aqui tá chuchu, velho. Chuchu, beleza. Não, tipo assim, mano. Eu vou ver agora quanto tempo eu vou demorar pra conseguir chegar aí. É, dois minutos. Não, também não sei. Você não fica nem com um pulo, né? Mano, eu fico com um pulo. Volta tudo, volta tudo. Volta como se eu tivesse... Mas, tipo assim, eu tô na... Eu tô, tipo, na oitava espada. Já tô, tipo, dando 11k de ien. Tá ligado? Tá muito rápido. Ah, então tá bem, bem, bem melhor. Tipo, ó, quer ver? Pra tu ter uma noção, eu já tô naquela espada do... Dos abusa quase de ouro. Espada dos abusa... Ah, então tá muito perto já. Quer ver, ó? Ó, comprei a de ouro agora. Comprei a elétrica. Comprei a shadow. Comprei a... Nossa, eu quase comprei a última aqui. Pera aí. Mano, tipo assim, eu dou uma ritada aqui. Eu ganho, tipo, 400 mil. Ó, pra você ter uma noção, aqui eu tô dando 1.7 milhões já. Já tô com isso tudo de ien. 1.7? Ó, eu já, quer ver? Eu já tô com aquela espada do... Do... Do Hidan, sabe? Hidan... Ah! Acho que... Ah, sei, 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 sei. Então, ó, comprei a dourada, comprei a branca. Pronto. Não, pera. Faltam algumas. Alarme falso. João, tem um cara aqui que eu quero a dele. Você quer a dele? Por que eu tomei dano do cara, sendo que eu já tava no negócio safe? Mas beleza. É, e orou. Ah, né? Aí, ouro deve ser aí, mano. Eu quero ela. Deixa eu ver, ó. Ó, se liga. Penúltima espada. Só falta a última, Nicolas. Já tá na última? Não, na penúltima. Mano, cada hit é 2.5 milhões. O pior que eu tô fraco, viu, aqui. Pronto. Já tô no... Já tô com a última espada. E morri. O dano... Pegando 8 milhões de... Não. 3.23 milhões de yen por hitão. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou comprar aqui os pulos e vou tentar voltar pra ir pra riba de novo. Eu tô aqui embaixo. Não, eu já... Lá embaixo. Oi. Eu já comprei os pulos. Você resetou também? Não, eu só fui de F. Triste, né? Ai, eu não fico... Pera. Ai. Nossa, eu preciso voltar lá em cima. Nossa, eu pego as missões tudo de novo, tá? Eu vou ter que subir agora. João, você não falou que se ficasse na coroa você ficava ganhando diamante? Cristal. Mas você tem que ficar lá. Eu tô aqui. Nossa, parece que eu... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que eu tô até pulando mais alto, véi. Pronto. Foi de F. Nossa. Eu tenho que ficar batendo? Fui confiante demais. O que que você fez? Achei que eu ia conseguir aqui, né? Subir rapidão. Fui querer pegar o jeito mais fácil. Ah, o jeito mais fácil nem sempre é o mais fácil. Não, é que eu tava confiantão, né, mano? Quero subir, véi. Eu acredito, Joãozinho, que você consegue. Demora que nem eu demorei, você não demora não. Relaxa. Ah, eu já tô quase chegando em Marine. Marine Forte. Eu tô aqui ganhando meus cristalzinhos. Boa. Quanto você tá ganhando? 94. 94? Deixa eu ver. Não, tá sendo menos. Tá sendo uns 10. É pouquinho, mas desistiu de sair de lá de cima? É porque eu acabei indo do DF, aí o meu bichinho também tá fraco, tá me dando pouco dinheiro. Eu acho que você tá ganhando 6 milhões a mais do que eu. Ah, eu já cheguei aqui já. Eu queria ser um personagem bom pra eu girar. Uai, os melhores é do mundo aqui de cima, mas é 17k que tu precisa. É, eu não tenho nem 7k. Você chegou na ilha do pirata? Faz a missão do Luffy. É porque eu não vi essa missão, não. Calma aí, deixa eu... Tô chegando aí já. Missão do Luffy. É, faz ela, mano. Nossa, eu não quero nem saber, mano, o quão alto que a gente vai ter que ir pra pegar outra ilha. Tá aqui, cadê a missão do Luffy? João. A missão do Luffy tá aí em cima. Eu tô aqui. Ah, com esse rapaz aqui. E eu falo com quem? No caso, eu tenho que fazer o quê? Se você tem que bater 500 vezes ou 200. Ah não, mentira que eu errei. O quê? Errou o quê? Errou o pulo? Errei o pulo, velho. Ah não, João. Pronto, já tô aqui de volta, Nicolas. Foi rápido até. Rapidinho? Rapidinho, rapidão. Deixa eu falar com o Luffy aqui. Vou ver se a missão dele vai contar pra mim, né, mano? Vai contar, relaxa. Aí, ó, 20k. Nossa, se eu matar 8 players... Não, não, eu não tô aqui, João. Nossa, eu acabei quitando, olha. Cara, eu vou girar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou girar uns personagenzinhos aqui. Ih, o cara me matou. Ih, rapaz! O quê? Nossa, você não vai acreditar quem que eu peguei. Se você não falar... Ahn? O... O Lu. Ah não, o Luffy você já pegou. Barba Branca. Não. O Zoro. Ahn, não. A Nami. Ahn, não. O Sope. Não. O Mihawk. Não. Ai, João, facilite pra mim. Ele tem um chapéuzinho de zebra. Chapéu de zebra? Ahn, não vou lembrar, não. Chapéu de zebra, zebra. Eu vi. Eu conheço. É o Lau. Não tô... Ahn, lembrei. Mas é porque eu realmente também não conheço, não. Não vi nem nada, nem mesmo. Eu vi uma imagem dele na vida. Mas eu saí peitando todo mundo aqui no PVP, Nicolas. Você não quer me dar uma skill, não? Olha, mas eu falei, João. Quitei. Acabou desconectando aqui do jogo. Ahn. É, foi bug, interferência. Desculpa aí. Acontece, sabe? Espero que você não fique triste. Mas cadê você? Tô aqui tentando bater num cara. Derrotei. Eu tô... Tá aqui no primeiro mundo? Eu tô no mundo do... Tá em cima? Não, tô aqui embaixo. Ah, eu tô aqui... Eu tô aqui em cima. Quer que eu desça? Ou você vai subir? Eu tô derr... Nossa, esse cara aqui tá todo bugado, velho. Tô chegante. Calma. Calma. Tchurutu. O cara não morre. Cheguei, João. Cadê você? Eu tô aqui embaixo, no meio. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Eu vou peitar também. Não vou ficar parado, não. Cadê? Tombe. Cadê você? Peraí que eu tô tentando derrotar um cara aqui, ó. Aí, derrotei. Aqui, ó. Vem. Tombe. 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 Aqui é safe zone. Vem mais pra cá. Pronto. Aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Tombe. 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 Ah, sua espada é mais forte. Mas eu pensei que como você tava de raça, você conseguiu me levar mais rápido. Então vem aqui, ó. Aqui, ó. Vou ficar parado. Deixa eu ver quanto é que falta pra mim terminar. Falta só mais dois. Nossa, eu te dou pouquíssimo dano. Olha isso. Realmente. Eu sou muito forte, João. Ah, é que eu preciso comprar os negócios lá. Vou lá comprar. Peraí. Os poderzinhos? É, vou... Me falta chakra. Ah, eu peguei uma referência que eu acho que não era o Patrick Pego. Você ia falar, ah, você é fraco, lhe falta chakra? É, até foi isso. É, eu senti no fundo da sua voz aí que você queria falar isso. Mas você falou certinho. Lhe falta chakra? Não, é por causa que é a frase do Itachi pro Sasuke, né? Mas não é essa, né? Ah, mas é você, é fraco, lhe falta ódio. Então. Mas é que... Aí ele... Me erveu esse pensamento. Mas é que é que causa com chakra, né? É, eu vou ter que concordar contigo. Cadê você? Toma, toma. Tô aqui. Cadê você? Cadê você pra me dar coisinha de graças? Tô aqui. Olha isso. Vem cá, tu já viu isso? O quê? Tem alguma coisa aqui pra tu pegar? Aqui, ó. Cadê tu? Derrotei o cara. Tô aqui no meio. Ah. Cadê? Aqui, ó. Pra cá, ó. Tem um negócio pra cá, ó. Vem. Ui. Cadê? É... É aqui mesmo onde a gente tava aqui. O quê? Tem um negocinho pra pegar, ó. Peguei. Ah, é o... É o achievements. Tem como pegar em outro lugar, ó? Não, é só aqui. Então peguei. Cadê? 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 Deixa eu te derrotar. Deixa eu te derrotar. Vem cá, vem cá. Derrote-me. Vai lá, Joãozinho. Você consegue. Nossa, mesmo assim eu ainda tô te... Uou. Ah, fica me zoando aí pra você ver. Uou, boa, João. É, você vai ver daqui a pouco. É da hit kill, Joãozinho. Seu zero à esquerda. É, tenta me dar hit kill agora. Cadê você? Eu? Segredo. Ah, tá vendo que correu. Eu tô aqui em cima. Vou me gabar por enquanto, porque daqui a pouco eu vou levar uma costa. Eu tô aqui em One Piece. Eu vou girar uma última vez. Eu não tenho dinheiro não pra girar, não. Sou pobre. Nossa, a próxima missão é sem slash, mano. Tá, mas beleza. Vai dar pra fazer. Peraí, vamos girar. Vamos girar aí. Uh, peguei um Marco, mano. Quem é esse? O Marco é o usuário da Fênix. Marco, 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 Marco. Cadê? Deixa eu ver. É o usuário da Fênix. Ele é o... O Ace, ele é da segunda tropa. Tipo, ele é o braço direito da segunda tropa. O Marco é da primeira. Ah, entendi, entendi. Eu acho que é da primeira, né? Eu tenho que voltar a assistir, João. Ah, eu também, meu filho. Eu também. Bom, mas mano, tamo fortizão já. Deixa eu ver quanto é que eu tô dando de hit aqui por... Nicolas, eu tô ganhando 85 milhões por... Não, 85 não, exagero. Mas 19 por batida, mano. Eu acho que agora eu já te passei, né, mano? Se você quiser vir brincar aqui, a gente brinca. Cadê você? Cadê? Eu tô aqui em cima. Mano, eu já virei pirata. Você já não resetou seu ranking ainda, não? Não. Não tem nem dinheiro pra isso. Quanto você tem? Eu tô com quase 50 milhões. Mano, eu tô com 800 milhões já. Eu tenho que gerar mais, pegar mais cristal. Meu bonequinho tá muito, muito, muito ruim. Então, você tem que ir lá derrotar um boss, mano. Aqui, ó. Peita eu. Vem, peita eu. É isso que eu vou ganhar? Bora. 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 Toma. A matéria azul. Ai, peraí que travou. Ui. Toma, mole. Toma. Cadê? Vem, vem, João. Peita. Toma. Aqui é a safe zone, Nicolas. Eu não vou ficar nesse impasse de cego. Mas, cara, ó. Um bilhão. Um bilhão pra continha. Bom, família, é isso, mano. Já tô bem zica do rolê, mano. Tô bem fortão, né? E, cara, a gente precisa pegar mais dinheiro. Pegar a espada zica pra daí chegar lá em cima. Pra daí... Nossa senhora, mano. Tô vendo que esse jogo é mais complexo do que eu imaginava. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Tchau.